Olá amiguinhos do Fato Maringá, eu sou o Guigui e eu estou passando aqui para convidar vocês a participarem da abertura da exposição do nosso homenageado Danilo Furlan. É, vai ser às 20 horas lá no CAC, no Centro de Ação Cultural. É, e também vai ter a apresentação do espetáculo O Menino Planeta Z. Eu espero vocês lá, hein? Tchau!